Uma explosão de fofura passando na sua telinha. Você sabia que esses famosos têm filhos gêmeos e trigêmeos? Eu fiquei impressionada, vem comigo que vou te mostrar. Jennifer Lopes e Mark Antony A cantora é mãe dos gêmeos Marks e Amy, nascidos de cesariana, em Nova York. No dia 25 de fevereiro de 2008, frutos do seu relacionamento já terminado com o compositor Mark Antony. Atualmente os gêmeos estão com 14 anos. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, são os papais dos gêmeos João e Francisco, nasceram de parto normal no dia 18 de abril de 2008. Hoje eles têm mais uma filha com 3 anos e os gêmeos têm 14 anos. Bianca Rinaldi e Eduardo Menga A atriz é mãe de Sofia e Beatriz. As meninas foram concebidas por meio de fertilização in vitro. Nasceram no dia 10 de maio de 2009, hoje estão com 13 anos. Oi pessoal, eu sou a Cristina sejam todos bem-vindos ao canal Tops Artistas, onde você fica ligadinho no que rola no mundo dos famosos. Mas antes já se inscreva em nosso canal, sua inscrição fará uma grande diferença para nosso canal e nos deixará muito felizes. Contamos com seu apoio. Luana Piovani e Pedro Scubi são os papais dos gêmeos Ben e Liz, que estão com 7 anos. Os gêmeos, atualmente eles já se separaram. Eles também são pais de Dom, o primeiro filho do casal em 2012. Fátima Bernardes e William Bonner Os apresentadores são pais dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius que foram concebidos por meio de uma inseminação artificial. Os trigêmeos vieram ao mundo no dia 21 de outubro de 1997, hoje estão com 25 anos. Isabela Fiorentino A apresentadora é mãe dos trigêmeos Bernardo, Lorenzo e Nicolas, com o empresário Stefano Ávila, eles nasceram prematuro com apenas 27 semanas, hoje os trigêmeos estão com 10 anos. Giovanna Antonelli e Leonardo Nogueira são pais das gêmeas Sofia e Antônia. Nasceram no dia 8 de outubro de 2010, hoje estão com 12 anos. Giovanna também é mãe de Pietro com seu relacionamento com Murilo Benício, hoje está com 17 anos. Ivete Sangalo e Daniel Cade são os pais das gêmeas Marina e Helena. A cantora realizou fertilização em vitro, e no dia 10 de fevereiro de 2018 nasceram as gêmeas, hoje estão com 4 anos. Também são pais do primeiro filho do casal Marcelo que está com 13 anos. Beyoncé A cantora é mãe dos gêmeos Sankater e Rumi com seu marido Jay-Z. O casal de gêmeos nasceram no dia 13 de junho de 2017. Hoje estão com 5 anos, também são pais de Blue, primeira filha do casal, hoje está com 10 anos. Natália Guimarães e Leandro do KLB A vice-campeã do Miss Universo e o cantor da banda KLB Leandro são pais das gêmeas Maya e Chiara, que nasceram no dia 8 de agosto de 2013, hoje elas estão com 9 anos. Maria Keren mãe dos pequenos Monro e Moroca, com o ex-marido Nick Cannon, o casal de gêmeos nasceram de 35 semanas de gestação no dia 30 de abril de 2011, hoje estão com 11 anos. Rosana Jatobá a jornalista é mãe dos gêmeos Benjamin e Lara, com seu ex-marido Frederico Mesnick. O casal de gêmeos nasceu no dia 4 de janeiro de 2011, e hoje estão com 11 anos. Poliana Brita, apresentadora do Fantástico é mãe dos trigêmeos Manuela, José e Guido, fruto de seu casamento Dom Glênio Carvalho, utilizou o processo de fertilização in vitro, hoje os trigêmeos estão com 14 anos. Joaquim Lopes e Marcela Fogaça são os pais das gêmeas Sofia e Pietra, que nasceram no dia 20 de março de 2021, as pequenas estão com um ano. Andréa Sade e André Rizek são pais dos pequenos João e Pedro, que nasceram no dia 7 de abril de 2021, os pequenos estão com um ano. Marcelo Cerrado e Roberta são pais dos gêmeos Felipe e Guilherme, que nasceram no dia 4 de agosto de 2012, hoje estão com 10 anos. Marcelo também tem uma filha de seu outro casamento, chamada Catarina. Suzy Rego e Fernando Vieira são pais dos gêmeos Marco e Máximo, atriz fez tratamento de estimulação da ovulação, os gêmeos nasceram no dia 24 de julho de 2009, hoje eles têm 13 anos. Eric Jacque e Rosângela Menezes são pais dos gêmeos Antoine e Elise, que nasceram no dia 23 de dezembro de 2018, hoje estão com 3 anos. Dentinho e Daniele Souza, a ex-Paniquete teve as gêmeos Sofia e Rafaela, com seu marido, o jogador Dentinho. As gêmeas nasceram no dia 12 de abril de 2014, hoje estão com 8 anos, o casal também são pais de Bruno Lucas de 10 anos. Carlos Alberto de Nóbrega e Andréa Nóbrega tiveram Maria Fernanda e João. Vitor, atualmente estão separados. Vieram de fertilização in vitro. Eles nasceram no dia 16 de maio de 2000, hoje estão com 22 anos. Heitor Martinez e Ana Marconde são pais das gêmeas Alice e Helena, hoje estão separados, as gêmeas estão com 10 anos. Cláudia Mauro e Paulo César Grande tiveram os gêmeos Carolina e Pedro, por meio de uma fertilização, hoje os gêmeos estão com 12 anos. Isabela Garcia e Carlos Tirré tiveram Francisco e Bernardo, atualmente o casal está separado. Os gêmeos estão com 18 anos, Isabela também é mãe de João Pedro, Gabriela fruto de casamentos anteriores. Cristiano Ronaldo teve os gêmeos Eva e Mateus vieram de uma barriga de aluguel. Dos Estados Unidos, hoje estão com 5 anos, também é pai de Cristiano, Alana e Bela. Me conte nos comentários o que está achando do vídeo e deixe seu like, é muito importante para nós e nos motiva a trazer mais conteúdos como esses para vocês. Já se inscreva em nosso canal e ative o sininho, assim você recebe em primeira mão todos os nossos vídeos. Nos conte de onde você está assistindo esse vídeo e qual desses famosos você não sabia que tinha filhos gêmeos. Rick e Martim teve os gêmeos Mateu e Valentino vieram de uma barriga de aluguel. Hoje eles estão com 13 anos, Rick também é pai de Lucia e Ren. Bruno Mazeu e Joana são pais dos gêmeos José e Francisco, hoje os pequenos estão com 5 anos, também é pai de João de seu primeiro casamento, com Renata Barbosa. O cantor Luciano Camargo e Flávia Fonseca tiveram as gêmeas Isabela e Helena, que nasceram no dia 8 de março de 2010. Hoje as pequenas estão com 12 anos, além das gêmeas também é pai de Wesley, Talita e Natan de relacionamento anteriores. Betty Goffman e Hugo Barreto são pais das gêmeas Alice e Helena, hoje estão com 10 anos. Fabiola Nascimento e Emílio Dantas tiveram os gêmeos Roque e o Raul, os pequenos estão com 10 meses. Valmar Chiori e Evaldo tiveram os gêmeos Eike e Vitor, hoje eles estão com 17 anos. Fabiana Justus e o marido Bruno tiveram as gêmeas Chiara e Siena, hoje as pequenas estão com 3 anos. Me conte nos comentários se vocês já sabiam que esses famosos tinham filhos gêmeos e trigêmeos. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para vocês ficarem sabendo de tudo o que rola no mundo dos famosos. Gratidão por assistir. Até mais!